Já estamos arrumando tudo, é o sinal que a gente está indo embora, pelo menos desse hotel. Bom dia e oi para você que não me conhece, eu sou Alex Luba, moro na Suíça e mostro através da minha vida um pouquinho das férias no Sul da América. A gente passou a noite nesse hotel aqui, muito bom, a gente adorou ficar aqui, que valeu muito pelo preço. Se você não assistiu o último vídeo, recomendo você assistir para entender um pouquinho, a gente está na Argentina mesmo, morando em Zurique, lá na Suíça. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo, nós da família Luba, gostaríamos muito que você fizesse parte da família Luba, que é muito simples, é só se inscrever nesse canal que já vai estar fazendo parte automaticamente. A gente acordou todo dia com essa paisagem aqui, dá uma olhada. Ali tem o rio Paraná, o marco das três fronteiras, o marco das três fronteiras desse lado, lá da Argentina, lá do Brasil e lá do Paraguai, lá no fundão. Aqui embaixo tem o rio com os pés de manga, esse pés de manga foi roubado lá no Brasil e plantado aqui. Pensa numa cama gostosa. Pronto, amor? Pronto. Pronto para irmos ao Paraguai? Vamos lá para outro país agora. Aqui é tudo muito pertinho também, fronteira com a Argentina, Paraguai e Brasil, ou seja, você pode, em questão de meia hora, estar lá no Brasil, em questão de meia hora, estar no Paraguai. Hoje a gente pretende estacionar o carro no lado brasileiro, a gente está na Argentina nesse momento, lá em Foz do Iguaçu estacionaremos e caminharemos através da pizza. Eu ia falar pizza em vez de ponte. Ponte da Amizade, atravessamos ela e passamos até o Paraguai. Se nós vamos fazer compra ou não, eu não sei. A gente vai, na verdade, mais para passear. Quem é que vai passear para o Paraguai? Não sei, mas Magali está enchendo o saco porque ela quer conhecer o Paraguai, quer conhecer aquele lado lá que... Todo mundo fala. Que todo mundo fala, é isso aí. Bom, eu já conheço, na verdade eu conheci até mais o lado que era antigamente. Quando tinha um pouco daqueles camelô na rua e tal, aquela história toda. Mas agora já nem tem tanto, só os shoppings que dominaram. Acabamos também de tomar o nosso café da manhã. Pensa num café da manhã maravilhoso, com uma variedade gigante. Coisas que eu nem provei porque eu nem tenho ideia, porque nem tem também tanto espaço nessa barriga. Apesar de vocês acharem que é um saco sem fundo. E o mais legal foi que uma mulher queria tomar chimarrão, né? Acho que é uma argentina, pelo sotaque, aquelas coisas todas. E ela pediu simplesmente pra garçonete, ou a moça que tá arrumando ali, uma térmica de água quente. E ela levou a cuia dela e ela tava ali tomando chimarrão de boa. E a menina pegou e esquentou. E na verdade é pra isso mesmo, que ali no cantinho tinha umas térmicas. Então você só enche de água quente e fica ali tomando seu chimarrão. Isso pra mim é uma novidade. Esses tempos atrás a gente esteve no Rio de Janeiro e ficamos num hotel. Só que no hotel o café da manhã era das 8h às 10h, se eu não me engano, ou 10h30. Aqui o café da manhã é das 6h30 às 10h30. Isso sim, eu chamo um horário sensacional. Já no Brasil, café da manhã a partir das 8h, meu Deus, por favor. Claro que não deve ser todos os hotéis, né? Mas aquele lá quebrou a gente. Porque se você quer sair cedo e fazer um passeio, como é que você faz? Não tem jeito não. De manhã, isso daqui parece um deserto. Só tem uns passarinhos aqui mesmo cantando. A gente pesquisou durante as estadias que estivemos por aqui, os alfajores. Onde seria um preço legal e o melhor. Tinha um lá que estava com o preço ainda melhor do que esse que a gente vai comprar. Só que a gente não confiou muito não. Daí a gente agora vai nesse mercado, que está aberto, que é pertinho do hotel, que a gente já tinha visto. Acho que era R$23,00. E vamos comprar ali. A gente vai para a Guaia. Dizem que lá é mais barato ainda, mas o verdadeiro alfajor é o argentino. Então vamos levar daqui, né? Porque se eu chegar no Brasil sem o alfajor da minha mãe, ela vai cortar meu pescoço. Estamos contando os últimos pesos para gastar tudo para não precisar levar de volta. Apesar que toda loja aqui aceitou real. Então você não precisa, na verdade, nem comprar peso quando você vir para a Argentina. Minha sinceridade. Pode vir de boa aqui, pelo menos nas cidades e na fronteira. A minha mãe queria alfajor branco e preto, mas só tinha preto. Ou tinha esse daqui, que vem misto, que vem acho que seis de cada um. Seis branco e seis escuro. Então esse daqui já está ótimo. Para a minha mãe, alfajor. E para a gente, a gente na verdade nem comprou, nem vamos levar para a Suíça. Nem sei se a gente vai ter muito espaço na mala, sabe? Ainda mais se a gente for hoje para o Paraguai, que estamos indo agora. Vai que a Magalhães inventa de comprar umas coisas. Nós estacionamos ali no estacionamento subterrâneo. Vai custar, acho que, 30 reais por dia. Você paga na volta e não precisa deixar a chave. Essa é a ponte da amizade, gente. Olha aí, ó. Antigamente não existia esses ferros, essa barreira aqui, ó. Agora já era. Antigamente o povo até se matava daqui, ó. Vamos olhar. E todo o tempo que eu estou aqui no Brasil e no Paraguai e na Argentina, é o primeiro motorhome que eu estou vendo. Grandão. Esse aí é aquele que vale um milhão, não. Mas meio milhão de reais, acredito eu. Ainda bem que a gente não passou de carro. Estacionamos em uma linfose de Iguaçu e agora estamos caminhando. Olha o tamanho disso, meu. Caraca. Quanto amor. Dá uma olhada nesse. Quanto shopping aqui. Meu Deus, você fica louco aqui. Bom, eu não, né? Só não achei nenhum restaurante. Era o que eu estava procurando. Ih, meu. Isso aqui mudou muito. Eu já puxei Muamba. Eu tinha umas 13, 14 anos. Agora não tem nada a ver com antigamente. Você não vê ninguém com aquela sacolona nas costas. Já era esse tempo. Olha aqui. É tudo em dólar aqui. 13 dólares o Toblerone. Então é quase o mesmo preço da Suíça. Acho que a Suíça é um pouquinho mais barato. Nós pagamos 7. Na metade do preço, na verdade, nós pagamos. Olha, tem o preto também. Esse milho que está muito famoso por aqui. 6 dólares. Isso daqui, olha. Tudo que a gente está olhando aqui, está mais ou menos o dobro do preço que a gente pagaria na Suíça. Ou seja, Suíça está mais barato. Esse shopping, a gente está no shopping Monalisa. A tendência é ser tudo original. Por isso que é mais caro. Já lá fora você encontra tudo a mesma coisa por nem sequer metade do preço. Já estamos voltando. Já compramos umas coisinhas. Olha, não compramos muito. Eu vou mostrar para vocês depois. Lá dentro das lojas eles não deixam filmar. Então é complicado. E o que a gente filmou, a gente filmou também com o celular, né? Acabamos de sair do Paraguai. Agora vamos passar a ponta chegando no Brasil. É ter um calor que a gente vai andando pela sombra. Essa sombra aqui nem tinha, cara. Ainda bem que foi uma boa ideia eles colocaram esse negócio. Já dá uma refrescada. Tinha os mototáxi para a gente passar e tal. Mas a gente queria essa emoção de passar a ponte. A gente não está trazendo muamba. Isso que a gente pegou, na verdade, e comprou. Praticamente não é nada, sabe? Aê, passamos contrabando. Os dois quilos. Mentira, não passamos nada. Você está achando que a gente passou alguma coisa assim ilegal? Você está enganado. Na verdade, passei sim, cueca. É verdade. Pior que eu comprei cueca, gente. Agora vamos comer aqui um pequinho. Gostouzinha. Vai ficar calor, irmão? Sim, né? Meu Deus. Enfim, voltamos para o carro e agora estamos com a câmera. Não precisamos mais do celular, que vocês sabem, né? Lá no Paraguai é meio perigoso. Todo mundo fica te atacando, querendo vender alguma coisa. E primeiro que se você entrar com uma câmera dessa lá, eles começam a ficar tudo desconfiado. Então, nem compensa. Sendo que não deixam você nem filmar. Agora vamos para a Média Leira, a cidade onde eu morei e visitar a sogrinha, né? Ainda bem que a rua é bonita. Olha, tem sinalizada, tranquila, você pode andar tranquilamente. Que não vai te acontecer nada, assim, buraco. Mas você sabe, né? R$11,90 que você vai ter que pagar de pedágio. Na verdade, era mais caro. Agora ficou até barato esses últimos tempos. Pior que eu já perdi as contas mesmo de quantos pedágio eu paguei aqui. Porque quando nós viemos do aeroporto, pagamos. Quando nós fomos para Santa Catarina, pagamos. Voltamos, pagamos de novo. Fomos para Paraguai, pagamos. Voltamos para Paraguai, pagamos. Fomos para Argentina, pagamos. Voltamos já umas sete a oito vezes. E quando a gente foi para Santa Catarina, nós pagamos o outro. Lá na frente, não é esse não, amor. Não, então, mas pagamos de pedágio, não é esse mesmo. Mas eu não sou totalmente contra. Eu sou contra se eles não fossem dar aquela rua boa, né? Pelo menos aqui eles andam na rua, que é boa mesmo, gente. Magali já está provando as coisas que comprou. Magali comprou esses negócios, que eu não tenho nem ideia. O que é isso, afinal? Eu comprei coisas de marca brasileira no Paraguai. Ruby Rose, Ruby Rose. Não sei o que é isso. Pois é, e eu comprei, na verdade, umas dez cuecas, gente. Foi a única coisa que eu comprei, porque uns oito anos atrás eu tinha comprado e era muito boa. Resolvi comprar de novo, porque é um tecido elástico, sabe? Olha, ele estica bastante. Eu comprei dez para dar cinquenta pila, e ia dar cinquenta pila de qualquer maneira. Ela não deu nenhum desconto. Foram cinco... Só tem nove ainda. Como nove? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oxê, já estava achando que ia ser logrado, rapaz. Ou seja, é cinco pila cada um e já era. E você pode lá no Paraguai também pagar com real. Você não precisa trocar dólar, não precisa ser guarani. Com real eles aceitam também. Antigamente, segundo o Brava, umas três cuecas dessas, acho que foram uns dez reais. Mas esse tempo é passado. E aí, gente, trouxe vocês para conhecerem a cuia na entrada da minha cidade. O povo deve tomar chimarrão aqui para Dendel, né? Dá uma olhada. Olha, aqui tomo mesmo. Calor ou frio, o povo vai estar com uma cuia dessa pela manhã. Já não tanto como antigamente. O que me deixa feliz é aquela chuva vindo lá no fundo. Será que ela vai chegar aqui? Sei não, hein? Ela vai refrescar, porque lá fora está quanto? Deixa eu ver. 31 graus. 31 graus. Deve estar com uma sensação térmica de uns 35 ou mais. Tinha que ver, amor, se tinha erva dentro. Ele vai lá dar uma bebida na... Como é que... Eu ia falar, acho que fica muito estranho, né? Mas ele... Vai beber um pouquinho de chimarrão ali na cuia gigante. Olha aí, e essas estradas aqui, ó. Está parecendo o Paraguai também. A gente está indo lá naquele morro lá. Não sei se dá para ver, mas tem um morro lá no fundo. Lá dá para ver um pouquinho da minha cidade também. Mas antes você tem que pegar um pouquinho de estrada de chão. Caracas, mano, que vento. Olha o ventão. Só foi a gente chegar, já chegou o vento, João. E a chuva que está vindo lá. Aquela cidade que vocês estão vendo lá no fundão, que deve estar uns 7, 8 quilômetros, É a minha cidadezinha, gente. Cidade do interior. É tão interior porque você... Olha aqui, ó. É tudo plantação, soja e muito mais. Nossa, amor, que barulho é esse? Não sei. Não. Meu Deus, que ventão. Bom, eu vim aqui de bicicleta, lá da cidade até aqui. Sabe por quê? Eu não sei, porque eu não tinha o que fazer, eu só vinha. É porque no caminho tinha milho e eu roubava milho. Essa plantação de soja que você está vendo era de milho, sabia? Não, na época de milho é milho. Olha esse verdão. Daí o que você está vendo é tudo dinheiro, hein? Esse verdinho se torna nota no final. O mais legal é que o carro que a gente pegou, novinho, ele não ringia nada por dentro. A gente está andando tanto nessas estradas de terra e tal, Paraguai e Argentina, e agora está começando a fazer um monte de barulho dentro. Você acha que eles vão reclamar, amor? Se às vezes fizer um teste drive, Anny. Ah, não. O carro é para andar mesmo, gente. Não é, não? Aquela chuvona lá que a gente saiu correndo, olha aí, ó. Não é brincadeira, não. Paramos aqui, comemos um pastelzinho. O carro está sendo lavado pela chuva. Vou nem precisar apagar para lavar agora. Muito bom. Pastelzinho agora com cafezinho. Já estacionei. Olha como é aqui, a terra é vermelha. Então, não adianta ter piso branco na garagem. Não recomendo. Porque se não, suja e encarte. Agora já estamos começando a arrumar as malas. Falta há poucos dias aqui. E aí a gente já vai embora. Então, vamos começar a arrumar. Comprou muita coisa para levar para a Suíça, amor? Só creme. Magali comprou mais creme do que qualquer outra coisa. Mas é o que é difícil de achar, então, hein? A gente aproveita. Ah, eu gosto aqui na casa do meu irmão. Olha, gente. Dá para você ouvir os bichos. Só não ouve o galo de manhã. Mas você ouve muitos bichinhos de manhã. Olha, isso é legal que tem um pé de abacate, um pé de pêssego. Fica mais de lazer, é gostosa. Olha. Que da hora. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like e o comentário aqui. Que é um modo a gente ficar sabendo que vocês estão gostando e querem mais vídeos. E se você é novo, se inscreve nesse canal. Faça parte da Família Luba, que está crescendo cada dia mais. Muito obrigado por você que é novo. E para se inscrever é muito fácil. É só clicar nesse botãozinho vermelho. Que já faz parte automaticamente. Que susto. E a gente vê... O próximo... Tchau. Tchau.